Olá, galerinhas! Inscreva-se no meu canal e dá um like! Isso mesmo, gente! E hoje, filha, a gente vai fazer o quê? Mostrar, galerinha, a montagem dos kits do seu aniversário, né? Da Barbie, gente! É, tem uns confetes pra trocar nesse potinho. É! E tu vai colocar o quê nesse potinho? É, uns docinhos. Ah, uns docinhos. Eu acho que vai ser marshmallow, não? Pode ser marshmallow? Não, vai ser umas balinhas. Gente, a gente tá aqui fazendo a montagem. Olha pra isso! A bagunça que tá aqui nesse sofá! Vou fazer a montagem hoje das sacolinhas, né? Do mimo que vai ter no aniversário dela. A gente tá fazendo aqui uma separação com a ajuda da titia dela, Fabiana, e de Sofia. Ó, como eu já mostrei várias coisas no vídeo, né? O que tinha, o que não tinha aqui. Aí eu enchi aqui, ó. Peguei esses perfumes pra encher aqui, ó. Os frasquinhos, sim. Os convidados vão ter direito, né? A perfume do boticário, tá vendo? Comprei aqui, ó. Tubetes, a sacolinha. Ó, os brincos estão aqui. A Aria tá aqui, gente, mostrando. Isso é o quê, filha? O pincel. Ô, filha, você passou batom! Aham, batom. Cadê? Mostra o legal ali teu batom preferido. O batom que você escolheu. Qual foi a cor? Isso. A Aria já separou aqui, ó. O que ela queria, gente, ó. Qual foi o seu batom que você escolheu? O rosinha. Ah, o rosa, né? Acho que também tem o rosa, mas é pra outros fundos. Ah, outros convidados, né, filha? Aí vamos montar tudo isso aqui, ó. Vamos colocar doces aqui. Ainda falta essa sacola aqui, que eu vou colocar as guloseimas, tá, gente? Então, falta bastante coisa pra gente organizar, né, filha? Uhum. Eu vou organizando aqui, com a ajuda da titia dela, Fabiana, e volto com vocês pra mostrar como tá ficando, tá bom? Gente, além daquele kit lá, né, de beleza, tem aqui a sacola, tá? Que eu comprei vários doces pra poder fazer a sacolinha de doces. Tem pirulito, vai ser bem recheada, ó. Né, as crianças amam. Qual é a faixa de criança aqui? Não pode faltar a sacolinha de doces, gente, ó. Tem esse, a Nucita, né? E a Ariely fez parte, viu? A Ariely foi comigo pra poder escolher as coisas. A Ariely tá aqui, bem alfórica, brincando com a priminha dela. Ó, é marshmallow, né, que eu falei pra colocar naquelas caixinhas transparentes, tá? Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Aqui são os sacos pra poder colocar no tubetes, tá? Aí, esse aqui foi, eu comprei, gente, pra, se caso precisar, né, desse granulado aqui. Comprei também suspiros. Quem aí ama suspiros, né? São lindos. Esse aqui vem com glitter porque tá com o saquinho que eu tive que abrir. A Ariely queria um, gente, pra poder comer, acredita? E aqui tá os descartáveis. É bem poucas pessoas, são 15 convidados, então é pouca coisa. Comprei o canudinho pra fazer os pirulitos, né, que eu mesmo faço. E achei bem interessante essa forma aqui que eu encontrei na loja. É da Barbie, filha. Tá aqui com a titia dela. Ó, sapatinho. A titia Fabi, não, 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 não larga a titia Fabi, né, Ariely? Chiclete da Barbie, eu vou mostrar. Mostra aí, ó. Mostra. Vamos mostrar o que tem aqui. Bora, mostra aí pra galerinha ver, que a galerinha quer ver. Aqui, ó. Chiclete da Barbie, mas o que, filha? Outro marshmallow. Isso aqui tem recheio. É, esse aqui tem recheio. Esse aqui eu comprei a parte, esse aqui é pra mim. Aqui tem, é, jujuba, né, azedinha. Eu achei bem interessante essa cor. Três. São três pacotes. E tem mais do que aí? Tandadã. Pra finalizar, temos um pacote aqui que eu achei bem interessante, gente. Eu até abri aqui pra ver como é. São trunfas, é, recheadas. Já vem prontas, ó. E bastante quantidade, ó. Tá vendo? Eu achei bem interessante. Então é isso. Vou montar o kit aqui e volto com vocês pra mostrar como foi que ficou. Né, filha? Uhum. Tá ansiosa pra tua festa? Muito? A gente também tá ansiosa. Ai, Sofia tá bem ansiosa. Tá tendo um fighter aqui, gente. Gente, olha que perfeição. Os kits estão montadinhos. Ó. Todos com escova e com limpetite, pincel. Eu vou montando aqui e vou mostrando pra vocês, hein. Eita, que a criançada vai... Não só a criançada, né? Alguns adultos também, tá? Tô montando aqui e vou mostrar pra vocês o resultado final. Tá bom? Gente, voltando. Já são uma hora da manhã. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Uma hora certinho, tá? E a gente finalizou. Eu acho que 90%, né? Porque eu deixei pra fazer isso. Encher aqui essas sacolinhas. Encher os tubetezinhos aqui. Só quando estiver próximo, né? Porque eu tenho medo dos doces eles ficarem mole, né? Aí aqui tem... É marshmallow. Aí pode ser que eles fiquem murcho também. E ainda falta 15 dias, né? É. Aí eu preferi só adiantar a adesivar, né? A montagem. Pra deixar tudo já. Só no pontinho de colocar só os docinhos, gente. Mas já tá com uma carinha diferente, ó. Aqui eu vou colocar marshmallow. Aqui eu vou colocar uns confeitinhos rosas. E aqui eu vou colocar suspiros. Tá? Olha que lindeza que ficou. Tudo montado. Que coisa mais linda, gente. Eu vou mostrar agora como ficou as sacolas do kit beleza e as sacolas de guloseimas. Só um minutinho. Pronto, gente. Olha que fofura. Fabi. Minha irmã Fabi que fez essa daqui, ó. Como ficou perfeito. Essa daqui é o kit. Beleza. Olha que perfeição, gente. Aí, gente. Ficou assim. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Olha a fita, o brilho. Olha. Vou pegar uma aqui. Olha essa fita. Que fofura. Ó. Aí, aqui dentro, tá composto aquele kitzinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que meus convidados vão amar, tá? E aqui é o kit de guloseimas, né? Que a criança sempre ama. Bastante recheada. E toda criança gosta, né, gente? Quem não gosta de doces, né? Então, eu vou finalizar aqui esse vídeo, tá? A Arielle tá ali com a priminha dela. Ainda tá acordada. Só que ela tá tão entertida que não quer nem participar do vídeo. Aproveitando, né? Então, vou finalizar por aqui, tá, gente? Um beijinho. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, tá? Beijinhos e até a próxima!